Encontramos o Nerislã assim, dormindo tranquilamente. Segundo o pai, vê-lo calmo e sem dificuldades para respirar é uma cena que se tornou rara nos últimos anos. Ele sente muita dificuldade para dormir, muita dificuldade mesmo, ele troca o dia pela noite, calor excessivo, bastante falta de ar, sabe? Já contraiu pneumonia, que eu já citei já para os senhores. A rotina da família foi alterada quando o filho foi diagnosticado com cardiopatia congênita. Durante a formação do bebê, existe uma cavidade que liga os dois lados do coração e que fecha sozinha após o nascimento. Em casos como o dele, isso não acontece, apenas com cirurgia. De cada mil crianças nascidas vivas, oito a dez crianças terão problema de coração. Nós temos dois tipos de cardiopatia congênita. As cianogênicas, aquelas onde a criança fica roxinha, são cardiopatias graves. e as cianogênicas. A criança tem um problema de coração, mas ela não fica roxinha. Um exame simples pode ajudar a prever quadros como o dele. Desde 2011, tem o teste do coraçãozinho. Isso é obrigatório em todas as maternidades do Brasil. 24 horas depois do nascimento, você vai ver a saturação de oxigênio no braço, na mão, no dedo, na mão direita e no pezinho da criança. Se tiver menos que 95%, a criança tem suspeita de cardiopatia. Então, é obrigatório você fazer um ecocardiograma. Em agosto desse ano, a cavidade no coração, que era de 6 milímetros, se expandiu para 6,2 milímetros. O centro de referência em São Paulo, onde a criança já estava fazendo acompanhamento, apresentou um outro diagnóstico, o que fez com que o Wilson ficasse ainda mais preocupado. Realmente, esse CV não fecharia, só com a correção cirúrgica. Aí, a gente ficamos lá, deu um retorno de dois meses, quando foi no mês 10, 25 do mês 10, agora, no outubro passado. A tal pessoa que me disse isso, veio com outro diagnóstico, com o mesmo EPL, a mesma examinação, falando que a criança ia ser mantida em medicação, aumentou a dosagem de um tipo de medicação no caso, sabe, e que a criança ia para filho de espera, sabe, e eu fiquei sem entender nada. Esses aqui são os três medicamentos que o Nerislã precisa tomar todos os dias para tentar amenizar os sintomas da doença. Se o Wilson possuísse plano de saúde, o valor da cirurgia poderia chegar a 20 mil reais. Como ele não possui plano de saúde, o valor chega a 60 mil reais. Agora, o pai tenta, na justiça, a realização da cirurgia, que pode fazer com que o filho volte a ter uma vida tranquila. A gente está fazendo uma rifa, alguns comerciantes que deram a semápolis, eles doaram alguns prêmios para nós, sabe, para a gente tentar levantar algum valor, talvez, para chegar a fazer essa cirurgia. Hoje, é inadmissível. Se você tem uma criança que tem cardiopatia, você tem centros do Brasil, tanto o Convênio quanto o SUS, centros capacitados para operar essas crianças. A gente tem que encaminhar para os serviços. Essas crianças não podem passar desapercebidas pelo cardiologista, pelo pediatra.